Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, estou aqui em mais um Degusta Comigo, olha, acabei de abrir, aliás, o Degusta Comigo vai ser sempre assim, primeira impressão, Malbecão Argentino, diferente, não diferente o vinho em si, o rótulo né, a vinícola, não conhecia, não é um rótulo conhecido, Bressano 2018, Malbec, 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 são três regiões, todas altas, Vista Flores, Pará e Altamira e Gualtalarri, mil metros, mil cento e cinquenta, e Gualtalarri mil e trezentos, um blend de Malbec de terroirs diferentes, seis aninhos, está um espetáculo, um espetáculo, a vinícola é falasco, vamos falar um pouco desse cara aqui, qual está sendo a primeira impressão, estava olhando aqui o violácio do Malbec, como é bonito, vamos falar um pouquinho dessa primeira impressão para vocês, vem comigo! Pessoal, nas peregrinações do meu amigo Leonardo, em busca de vinhos não tão conhecidos, esse é um dos que ele me indicou falando Sandrão, espetacular, gente, tem um gosto muito parecido, então esse aqui vai na linha aí dos mastigáveis, estratificação, aliás, é difícil você achar nos Malbecs tradicionais, pegar por exemplo, uma Angélica Malbec, uma estratificação dessa, um corpo desse, realmente são vinícolas, botiques que, também não sei nem o tamanho, mas com certeza não é uma catena, né, isso que eu quero dizer, que trabalham com os vinhos mais elaborados, mais especiais, isso aqui é realmente maravilhoso, O vinho, seis anos, mas está super macio, ó, tanino, tem tanino, mas já está bem macio, característica também do Malbec, que não é tão pegado, mas o corpo dele é médio-alto, pela estratificação, então o vinho que já está pronto, dá para aguentar bem mais tempo, mas também pode tomar agora, as frutas, tem aqui um, um pouquinho, as frutas negras, mas tem um pouquinho do manis que eu percebo, um café, uma subuá, que a gente fala que é a terra, um pouquinho do couro, um pouquinho do iogurte, da malolática, bem leve, não há um labioleta aqui, e parece que você está abrindo um iogurtão, acidez, ó, fantástico, fantástico, aliás, ultimamente, eu ando muito ligado na acidez, mas é a acidez que faz você querer tomar mais o vinho, álcool equilibrado, tanino, grande quantidade, média, vai, média, alta, quantidade, mas um tanino elegante, não é rústico, e já está macio, tempo de persistência excelente, oito, nove segundos, olha, fantástico, fantástico, corpo confirmando, médio para médio alto, acabei de abrir, a marquinha aqui do líquido, ele está, vai ainda na garrafa aqui, evolui bastante, um pouquinho de uma pimentinha, uma especiariazinha, olha, é o vinho, que meu amigo Saulo falou uma vez, e é verdade, tem vinho que tem várias camadas, você vai pensando e vai vindo, tanto no buquê, quanto na boca, fantástico, gente, fica aí a dica, do Bressano, não sei, se tem, se encontra no Mercado Livre, preciso até perguntar para o Léo, como que ele pegou, não sei que ele foi para lá, o Léo está indo para lá, duas a três vezes por ano, para Mendoza, e fora isso, também pesquisa na internet, pega no Mercado Livre, tudo, então, esse aqui eu realmente não sei, mas, que descoberta amigo, olha, fantástico, o vinho, de tirar o chapéu, então, esse foi mais um degusta comigo, vai embaixo, espero que tenham gostado, vai embaixo, faz a inscrição, dá seu like, ative as notificações, e ajude os amantes do vinho a crescer, valeu galera, fui, boa terça, boa semana, valeu, y aí, e aí, e aí, Obrigado.